Trabalho, a martinha, a quimicinha Essa é pra virar uma de vez, essa é pra virar uma de vez Pesada demais, velho Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro vento Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente tava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado um amor incompleto Uma história que parou pela verdade, se imagina o resto E é saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim E agora o nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado, só reside na minha cabeça Nós dois tocando o lado, a filha boiadeira Nossa vida no mar, só reside na minha cabeça Vai ser amor mesmo, não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo, não sendo a vida inteira Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro vento Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente tava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado um amor incompleto Uma história que parou pela verdade, se imagina o resto E é saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim E agora o nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado, só reside na minha cabeça Nós dois tocando o lado, a filha boiadeira Nossa vida no mar, só reside na minha cabeça Vai ser amor mesmo, não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo, não sendo a vida inteira Hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar na sua frente na primeira Passada de vapão Queria ser seu motorista De aplicativo só pra cancelar sua comida Nem te deixar mamar Como é que é, mãe? Como é que é, mãe? Queria ser de segurança da boate pra falar Ingressos esgotados, seu domínio não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? Desce, desce É nessa hora que cê vai sair Feito louco Esquecer da bebida Das amigas, após Vai te ligar falando Me busca Eu te amo Me perdoa Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? Cadê seu namorado, mulher? É nessa hora que cê vai sair Feito louco Desce da bebida Das amigas, após Vai me ligar falando Quando me busca Eu te amo Me perdoa Queria ser de segurança da boate pra falar Ingressos esgotados, seu domínio não tá na lista Queria ser um cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? Cadê seu namorado, mulher? E é nessa hora que cê vai sair Feito louco Esquecer da bebida Das amigas, amor Vai me ligar falando Me busca Eu te amo Me perdoa, você tem namorado moça Cadê seu namorado, cadê seu namorado mulher, cadê seu namorado mulher É nessa hora que cê vai sair feito louco Descer na bebida das amigas da bolsa Vai me ligar falando me buscar Eu te amo, me perdoa Depois de os dedos na cara Depois que a voz alterou Uma boca fala fica E outra responde Eu vou Diz! O tenta ir embora e o outro com medo se joga no meio Um grita me esquece e o outro sussurra Pensa direito Como é que? E sabe o que eu falei pra não perder o lar Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocar o amor da vida porque tá regulada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada e voltar a balada Cuidado pra não querer todo Abraçar o amor e ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai que cê não me acha O tenta ir embora e o outro com medo se joga no meio Um grita me esquece e o outro sussurra Pensa direito E sabe o que eu falei pra não perder o lar Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocar o amor da vida pela remoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada e voltar a balada Cuidado pra não ir pra balada e voltar a balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o amor e ficar sem nada Cuidado Eu acho que seu namorado não te superou não, bebê Amorado é louco, chama Tá seguindo a sua vida, né? Já tá até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo de você me procurar? E é que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Mas quem não superou foi seu namorado É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Mas quem não superou foi seu namorado Se ele não se garante, eu não sou culpado Aquele assunto que eu ainda sou culpado Aquele assunto que eu ainda sou culpado É só encher e derramou Sabe quando a gente terminar um relacionamento E sente um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente pede o louco Na cidade sai moendo Também já fiz isso Ainda tô fazendo Eu já morri matou Pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento Mas não acho alguém Do que ver Só acho amor incompatível Cadê a galera que tá comendo água aí? Vai cantar comigo, bora! Oi, bade Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui trouxadista E nunca foi falta de amor Sapato de maturidade Oi, bade Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui trouxadista E nunca foi falta de amor Sapato de maturidade Vai lá pra te buscar Não é tarde Não é tarde Oi, bade Eu já morri matou Eu te chutei quando a raiva do ok E nunca foi falta de amor Eu me perguntei quando a raiva tá comendo água aí? Eu me perguntei quando a raiva tá comendoкой Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui o trouxa E nunca me potei amor com o sapato de maturidade Oi, Baldi, desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui o trouxa E nunca me potei amor com o sapato de maturidade A larga pra te buscar ou ainda não é tão feliz Alba do Carvalho Jornal da bota Sucesso Pesada demais Felipe Alba do Carvalho Bora, sucesso, mano, vai dar sucesso, mano Essa aqui é a sucesso, bora-se, bora Eu sei que suas amigas tão chamando pra curtir Se você tá sem agumante pra sair Mas você tá se maquiando à toa O que vai borrar O primeiro gole que você tomar Quando Alba do Carvalho começa a tocar Você vai pegar o celular Só quem tá comendo água, canta, vai, 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 vai E se for beber, não digita E o que, meu Deus? Tu sabe que saudade não combina Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Oi, não combina Dita, que que seja Eu sei que suas amigas estão chamando pra curtir E você tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa O que vai borrar no primeiro gole que você tomar Quando a lã carvalho começa a matar Você vai pegar o celular, mulher Não pega o celular não, mulher E se for beber, não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida E se for beber, não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida E quer saber por que te bloqueei? Não foi pra chamar sua atenção E é que meu coração ainda tem vestígios de você Ficou lembrança à toa se na memória Você foi importante demais na minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te superei Mas virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia do Deus, me bloqueia, 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 bloqueia Sou imaturo demais pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Até do Instagram já parei de seguir você Ai, mano, essa aqui é pra comer agora Ai, se eu tiver essa cachaça aqui agora Mô, se morar Essa é pra chorar demais, você vai Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora só um ser E quem faz render Em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou Que nada acabou Começando outra vez Passando a bobagem Remédio pra despresecal Para os corações divididos Curar todos as razões que sejam E amores mal resolvidos A cura dos apaixonados Estão com orgulho Dormido em quatro Sem parar Sofrendo por ter perdido Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou No lugar que todo mundo duvidou No lugar que todo mundo duvidou Sempre te falei Seja o que Deus quiser Hoje sou teu homem Se tudo tem seu tempo Se tudo tem seu tempo E o nosso chegou Aliança no dedo Brinde ao nosso amor Felicidade é Felicidade é tudo que a gente quer Quero ficar contigo Quero ficar contigo Quero ficar contigo Pro que der É É É É É Eu e você Já tava escrito Nas regras Que era amor Pra vida inteira E eu te amo tanto A minha vida sem você Não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo E eu te amo tanto Ai, papai Atira, covarde Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Eu não tenho dinheiro pra pagar a multa não, porra Se tudo tem seu tempo E o nosso chegou Aliança no dedo Brinde ao nosso amor Amanhã, amanhã Quero comer água amanhã Amanhã Eu falei com o pauzinho Que dá uma palavra É É É É É É É É É Eu e você Já tava escrito Nas regras Que era amor Pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você Não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Nenhuma carta pra lembrar E nem um anjo vai me ajudar Será que já me esqueceu Eu não sei Eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Quantas vezes eu falei É que você não me iludisse assim E me deixou sempre a sonhar Vale agora Por favor Vale agora Eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim Diga pra mim Aonde está Diga pra mim Qual a razão Dessa triste Solidão Meu grande amor Essa aqui é pra quem já levou o chifre Quem já levou o gai Quem já levou o gai Levanta a mão Quem já levou o gai Pegue suas coisas que estão aqui E nesse apartamento Você não entra mais Olha o que me fez Você foi me trair E agora? E agora? E agora bem pendida Quer voltar atrás E já deu Você nessa mentira As mal contadas Preciso Apedir Mais encontro de fadas Não adianta Vem com baixaria E morreu E morreu O homem carinhoso e fiel Que te amava Pega o elevador Amor porteiro E essa mulher que está aí E ela não pode mais subir Tá proibida Tá proibida de entrar Agora mais uma Agora mais uma Se eu bebi Não foi por causa de você Não foi por causa de você Posso jurar Se eu chorar Se eu chorar Não vá pensando Do que ainda sofro E minhas fotos Você mostrou pra alguém Insordinário Fala comigo Fala Se alguém falou Que andei mostrando Do seu retrato Isso é conversa Da sua vida Quer saber Não me interessa Eu te asseguro Eu nem me lembro E você Segue as suas datas Que eu já te esqueci Beleza E deve ser outra pessoa Um caso parecido E deve ser alguém querendo Só brincar comigo As coisas indiferentes E dizer Esse amor Você também é seu menino E não me esquecer Hoje é o dia da mentira E eu brinquei E na verdade Hoje é primeiro De abrir Antes de você Talvez você tivesse Todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado A mulher assim Diz Se quer procurar Procura Se quer Basculhar Basculhar Se eu tivesse que ter outra E me escutar E me escutar Diz Se eu tivesse que ter duas Uma seria você Uma seria você Outra é uma filha sua Um olivão ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Chama na boca É sucesso Antes de você Talvez você tivesse Todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado Um amor Quem sabe de cada vai Se quer procurar Procura Se quer Basculhar Basculhar Se eu tivesse que ter outra E me escutar Se eu tivesse que ter duas Uma seria você Outra é uma filha sua Duas Um olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Chama na boca Eu tô sentindo falta de ouvido a voz Tô sentindo a saudade de falar de nós Eu ainda sinto o cheiro do teu perfume O telefone toca e o preço que é você Mas vejo que é engano e eu não quero atender O que será que cê tá fazendo agora? Diz! E mande um sinal pra dizer que tá bem E liga a compra Pra mim tanto faz E manda um zap Mensagem no Facebook Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio E você tem aí Já em madrugada eu não consigo dormir Esperando você voltar Passei de ficar em casa Passei de ficar em casa E parei dos silvas E mande um sinal pra dizer que tá bem E liga a compra Pra mim tanto faz E manda um zap Mensagem no Facebook E qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Diz! E você tem aí E você tem aí Já em madrugada eu não consigo dormir Esperando você voltar Gostei de ficar em casa E parei no bar E parei no bar Tá só um, desce mais um aí E esse montão eu vou me apontar Diz! E mande um sinal pra dizer que tá bem Diz! E liga a compra Qualquer rede social A senhora Feche os olhos Tira a roupa Solta a boca Tenho o véu Que me acalma Diz! Eu desejo E me leva Até o céu Isso é É bom demais Venha aqui toda vez Venha aqui toda vez Diz! A gente faz amor E eu me esqueço Você já tem alguém E achar tão normal A gente faz amor E eu me sinto mal E mais eu quero de novo O meu desejo É imortal É imortal Joga embaixo Danilo Joga embaixo Danilo É sucesso Agradecer O que cê sente Cola meus pedaço Pra quebra de novo Eu preciso aprender Falar um pouco Falar um pouco Falar um pouco Pra ser um pouco Eu percebo Eu percebo Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da... E agora E agora como fico nessa Com sorriso Com o choro do rosto Cê vem aqui E me acostumar E agora meus pedaços Quebra de novo E eu preciso aprender Falar um pouco Pra ser um gostoso Cê acha o dente Obrigado por favor